Música 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 Eu e Ian Estou de uma vez devendo usar esse vídeo Pokémon Eu tenho uma surpresa pra vocês O novo integrante Então já que falamos aqui Vamos fazer as missões Vamos pegar o Haltz para o Wally, que beleza, tirou muito dano do Haltz, capturou, não sabia disso, agora eu vou subir para a próxima sinal, que bugado, que bugado, batalhar, treinar o Haltz, vou precisar dele, o segundo ginásio, que eu ainda nem derrotou primeiro, derrota o Haltz, e derrota, derrota o nível 5 Haltz, Magikarp, derrota aqui fácil, 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 só um, realmente são 3, pode vir e botar, ser fraco, agora aqui vai chover batalha, então vou botar aqui o Haltz primeiro, e vai, vai quebra, como é que vai, vamos derrotar primeiro esse, troca o Haltz de volta, aí bota de novo o Tata Daiya, Tata Daiya vai pela esquerda, vai pela direita, troca o Haltz, para fazer o gol, troca o Tata Daiya, golaço, eu gosto de futebol, e muito, tem medo de Pokémon, terminar essa batalha, que está bem fácil, olha lá, um Taylan, vou capturar um Taylan pro time, fica, fica, ficou, vou descer o Pokémon com esse aqui, olha o jeito que fica o bichinho, 松abá Berg, porque é isso que tomaитай, Ankita Daiya vai levar ali, tem medo, mas passe, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, aqui vai levar até o enfise, vai levar até o Opi, aqui vai levar al Ono 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 On Aithers da nova Advento, Eu acho que é o primeiro oponente de irão. São dois mil fracos. São dois mil caros. Dois níveis. Bom demais. Bom demais. Eu não entendi o que eu trato, tá? Eu não vou nem montar aqui de água ainda. Porque já era pra ter aprendido. Tomara que eu não derro. Não perca. Vai, 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 vai. Eu não posso perder nenhuma batalha. Senão eu volto pra trás. Vai, 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 vai. Vai. Tem que derrotar. Vai, 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 vai. Derrota esse bicho. Derrota, derrota, derrota. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai, tudo daí, vai. Agora já era. Envenenado. Só tem um pokémon aqui pra esse. Que é o Teilo. O Teilo não é muito pequeno. Ganhei. 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 Só o meu passarinho que ficou atrás. Tô toda... O meu Teilãozinho. Eu acho que eu vou acabar com esse episódio por aqui. Valeu. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, gente. É, tudo tem. Tem que ter um tempo. Ele vem. Tchau. Сom Career. Tchau, tchau, tchau. E aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau. E aí, pessoal. Bye-bye. E aí,� 서�.